Fala a verdade, se não é uma sensação muito boa chegar em casa e tá tudo limpinho, tudo num lugar pra você poder descansar e ter momento de prazer com a sua família, né? Pensando nisso, foi que surgiu a Clean Home, que é uma empresa especializada, com grandes profissionais que são treinados também pra ir até a sua casa, fazer um orçamento e depois sim executar o serviço. Lembrando que tem uma promoção, né, por 2 horas, 74 reais e 90 centavos, mas o Rodrigo vai falar melhor pra gente. Isso, o preço é esse que o Jean falou, num período de 2 horas irá uma profissional equipada, uniformizada e treinada pra fazer a limpeza na sua residência, porém nós aconselhamos antes e uma outra profissional que vai fazer uma vistoria na sua casa pra saber em quanto tempo hábil essa profissional irá limpar a sua casa. Pra te passar o tempo exato aqui que vai precisar com a transploração, né? Exato, exatamente. E Jean, esse serviço deu tão certo aqui em Guarulhos que a gente vai estender ele pra São Paulo, como você disse. Então quem estiver interessado em ser um franqueado, entre no nosso site ou ligue no telefone 2463-8900. São duas grandes oportunidades, pra você que procura um profissional e você que tá procurando um negócio pra investir. Esse sim é um negócio de sucesso. Entra no site, o telefone tá passando aqui no rodapé e a gente aguarda você.